Olá, você que precisa de uma carga de RF com saída de amostra, de sinal, valor atenuado, nós já temos essa versão aqui com saída atenuada maior que 30 dB, e temos a versão agora com valor fixo, independente da possibilidade de entrada, vai ter um valor de saída atenuada aqui de 30 dB, proporcional a sinal de entrada, vai ser nessa configuração aqui, vai ter um coletor N de entrada e um BNC de saída, e com essas dimensões aqui, um aumento robusto, grande área de dissipação aqui, vai suportar aqui nessa versão aqui, 100, 150, outras versões, de 50, 60 watts, 80 watts, e temos essa versão aqui também, essa aqui é para uso contínuo, pesado, 100 watts ou 150 watts, com saída atenuada, fixa, em 30 dB, até 250 watts, sem atenuador, e temos também uma versão bloco um pouco maior, vem até aqui mais ou menos, uma versão de 500 watts, até 1.7 giga, é um produto aqui ó, bonito, de alta qualidade tá, e para alto desempenho, uso contínuo de potência. feito em bloco de alumínio, alodizado preto, a peça em aço aqui, niquelado tá, feito para durar mesmo, e um ótimo acabamento aqui tá. e eu vou deixar as especificações técnicas aqui no fundo do vídeo, e os likes aqui, os links aqui onde vai poder comprar tá, e aproveitando aí, gostou do vídeo aqui ó, deixe seu like aqui, inscreva-se no nosso canal, e deixe seus comentários aqui, será um prazer poder ajudar, tá bom gente? Muito obrigado aí, um abraço aí, até a próxima hein. Várias versões de potência aí, abrangendo agora desde 30 watts, até 500 watts, poucas empresas no Brasil fabricam cargas com essas dimensões né, variações grandes de potências, e com potências maiores de 250 watts, a gente vai ter a versão agora de 500 watts, e com uma saída de precisão de 30 dB, tá, são poucas empresas aqui no Brasil com esse domínio dessa tecnologia, um abraço a todos aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí, valeu aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like aí, até a próxima.